E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tower of God. Já deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força que seu like é muito importante pro vídeo. Tower of God vai ser um anime exclusivo pros membros por um bom tempo, então quem é membro aí, tamo junto. E se você estiver vendo esse vídeo quando ele tiver saído pra todo mundo, vira membro aí que os membros já vão ter acesso a todos os episódios. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, tem várias coisas da hora, mais de 100 vídeos exclusivos, você vai curtir demais. E agora, bora pro react. Olha o maluque, ó. Ele nunca falou uma palavra. Eu já escutei umas músicas, Ivi. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Olha essa trilha, mano Opa Que isso? Eita Que isso, mano? Caramba, mó bichão Que bichinho bonito Nossa, lembrei de Tienção May aí Aí, eliminar Oxi vai ajudar Caramba Interessante essa parte Que isso, mano? 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 Eita Então você vai junto Nossa senhora Eita O cara morreu Isso, apagou O louco Caramba Desafiou, hein? Que isso, mano? Eita 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 Esse é o Guarujão. O Guarujão 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 é o Guarujão. O Guarujão. O Guarujão é o Guarujão. O Guarujão é o Guarujão. Tem umas trilhas sonoras nesse anime que são insanas, velho. Eu frito nas trilhas. O Guarujão é o Guarujão. O Guarujão é o Guarujão. O Guarujão é o Guarujão.